Tudo que sobe e desce, tudo que entra sai Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai Hoje morreu um sonho, que ele descanse em paz Não temos controle, o tempo é ligeiro A estrada da vida, somos passageiros Mas que Deus pode, cada estrela mais no céu As lembras explicam, o primeiro porta No mesmo momento, aquele lugar, aquele sorriso Jamais será de novo Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado O céu não quer ser O mercado onde estiver Olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem de mim É a lei da vida Não é feita por mim Não é feita por mim Não é feita por mim